A ampla diversidade cultural, histórica e geográfica faz da Europa um destino atraente para visitantes de todo o mundo. Antigamente, este era o centro do cristianismo. Com o passar do tempo, muitos desses países se transformaram em nações pós-modernas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha muito para compartilhar o amor de Jesus com os habitantes da região transeuropeia, que inclui 22 países. Hoje vamos visitar a Grécia, a Macedônia e a Islândia para conhecer os desafios que os adventistas enfrentam aqui ao pregar o Evangelho. Bem-vindo à região transeuropeia! Aqui na Grécia existem paisagens conhecidas em todo o mundo. Situado no coração do Mediterrâneo, esse país é o lugar ideal para quem busca lindas praias e clima agradável. Ao caminhar pelas ruas, é possível ver antigas construções em meio à arquitetura moderna. Esta é a capital, Atenas. Sua população passou de 150 mil pessoas nos tempos antigos para 3 milhões de pessoas atualmente. Em Atenas, a Acrópole se destaca no alto da cidade. Esse é o lugar de famosas ruínas, incluindo o famoso Paternon. Algumas dessas construções já duram centenas de anos. A Acrópole já foi uma pequena cidade de Atenas. Ela agora faz parte da lista de patrimônios culturais e monumentais da Europa. Perto dali se encontra o Monte Mars. Este é um famoso lugar onde o apóstolo Paulo pregou. Dá para ler diretamente na Bíblia sobre essa experiência. Outro lugar onde o apóstolo Paulo pregou foi Corinto. A alguns quilômetros de Atenas se encontram os restos desta antiga cidade. A estrutura continua de pé, mas está ruindo com o passar do tempo. Mesmo assim, é impossível não imaginar como costumava ser quando Paulo esteve aqui. Corinto foi o campo missionário desse apóstolo. Paulo queria que as pessoas conhecessem a Jesus. As cidades na Grécia têm uma grande influência cristã, mas o modo de pensar é muito secular. Existem menos de mil membros adventistas aqui, entre uma população de 11 milhões de pessoas. Eles tentam alcançar o povo grego, mas o desafio é gigante. Um grupo que está mostrando uma resposta positiva à mensagem de Jesus é a população de imigrantes. Eles vêm de todas as partes do mundo. Muitos vêm da África, da Índia e das Filipinas. Estão ansiosos para encontrar a paz verdadeira que só Cristo pode oferecer. Por favor, ore pelas pessoas da Grécia, para que possam permitir que Ele guie suas vidas. A Macedônia é um país lindo e cheio de história. Nomes icônicos como Alexandre Magno e Madre Teresa de Calcutá chamaram este território de Lar. Ela está situada ao norte da Grécia e compartilha uma cultura semelhante. Sua população é formada por pouco mais de 2 milhões de pessoas e o número de Adventistas é de aproximadamente 500. Ainda que o número de Adventistas seja pequeno, os membros são apaixonados pela missão. Na capital, Scope, eles se preparam para uma reunião. Os visitantes provavelmente preencherão todos os assentos para escutar a mensagem do pastor. Durante essa semana, as reuniões ocorrem em um famoso museu macedônico. Ele fica no coração da cidade e oferece fácil acesso para todos aqueles que desejam vir. Os visitantes dão atenção às palavras do pastor. Ele ensina lições da Bíblia para que possam entender o quanto Deus os ama. Depois da reunião, os membros continuam conversando sobre o que aprenderam. Esta é só uma das formas de ensinar aos macedônios sobre Jesus. A igreja na Macedônia também adota outra estratégia para alcançar uma região chamada Xútica, situada nos arredores da capital. Xútica é composta principalmente por pessoas itinerantes. Aqui, as pessoas estão abertas para escutar a mensagem de Cristo. Durante as noites, os Adventistas visitam as pessoas em suas casas. Este pequeno grupo se reúne regularmente. Os integrantes cantam juntos, oram a Deus e estudam a Bíblia. Para os membros deste pequeno grupo, a reunião é o ponto alto da semana. Deus está trabalhando através deles. Por favor, ore para que os macedônios continuem compartilhando a mensagem com todos ao redor. Pós-modernismo. Esse é um conceito cada vez mais arraigado nos países europeus. Os membros da igreja diminuíram com o tempo e as pessoas se fecham cada vez mais à palavra de Deus. Por isso, alguns grupos estão usando métodos novos e criativos para levar as pessoas a Cristo. Perto da zona oeste europeia, fica a Islândia. A igreja Adventista está usando um método criativo para compartilhar o amor de Deus aqui. Ela organizou uma exposição da Bíblia em três dimensões. Um passeio pela experiência bíblica. Essa é uma forma visual e interativa de falar de Cristo. A iniciativa também se relaciona com a cultura local, incluindo a história da Islândia. Paul Topkins, do TED Media, visitou a exposição bíblica em três dimensões e compartilha sua opinião. Na cultura da Islândia, a leitura da Bíblia é feita a cada noite. Isso ajuda a preservar a linguagem e a cultura local, mas também nos dá um profundo sentimento de fé da infância. E isso acontece até hoje. Então, a Bíblia teve um papel muito importante na história da Islândia. Muitos cristãos e não cristãos têm visitado essa exposição. Ela é uma ferramenta para ensinar sobre Jesus e sobre a história da Bíblia. Os membros adventistas também a usam como uma maneira divertida de apresentar sua fé para os amigos. A Bíblia em três dimensões tem obtido muito sucesso na Islândia e a Igreja tem planos de expandir o projeto para outros países da região transeuropeia. Por favor, ore pelo avanço desse projeto usado para propagar a mensagem de Cristo nesta parte do mundo. A região transeuropeia é uma parte incrível do planeta. Os adventistas do sétimo dia aqui trabalham muito para compartilhar o amor de Jesus com aqueles que não o conhecem. Os desafios de pregar a palavra de Deus nesta região são muitos, mas Deus toca os corações daqueles que buscam a verdade. Por favor, ore pelo trabalho realizado aqui e muito obrigada por apoiar a missão.